Esse aqui foi um dos piores consoles que eu já comprei na minha vida. Apesar de ser um console bem interessante assim por fora, um Playstation que a gente conecta controles USB e tem uma saída da HDMI para a gente aproveitar os nossos jogos, parece bem atrativo. Só que acredito que como todo mundo que comprou esse console lá no início de sua vida e jogou ele sem nenhuma modificação, ficou meio chateado conforme os jogos rodavam nesse sistema. Tinha vários jogos que rodavam em sua versão PAL, ou seja, tinha a frame rate abaixo do normal de 60 FPS que a gente era acostumado a jogar nas nossas versões de Playstation. Então tivemos que fazer algumas modificações para que esse console ficasse mais atraente para a gente. Existia vários tipos de modificações que a gente podia fazer. Podíamos colocar apenas um pendrive aqui para rodar os nossos jogos, podíamos colocar um cabo OTG aqui na parte de trás dele também e fazer com que os jogos rodassem através de um pendrive, além de manter ainda a entrada para o carregamento do console e permitir que a gente usava os dois controles ao mesmo tempo. Só que como eu prefiro manter os consoles o mais próximo do original possível quando eu estiver jogando algum jogo deles, eu preferi alterar os jogos que a gente tem internamente no console. Ou seja, quando eu ligar, sem precisar de pendrive ou cabo OTG, ele vai aparecer os jogos que eu coloquei na memória interna dele. Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que ficou esse Playstation Classic com os jogos que eu alterei da memória interna do console. Eu sou o Marçal e você está no canal Beatsman. E galera, eu deixei o PS Classic aqui para ligar, para mostrar para vocês aqui no vídeo como que ele ficou. Eu vou apertar o power nele aqui agora e vamos esperar um pouquinho. E já está ligando aqui o sistema. Bem nostálgico nessa introdução do Playstation Classic. O logo da Sony. Aí os avisos de saúde e segurança. Eu já aviso para vocês aqui também que eu não estou com retorno, tá? Então, se eu jogar um pouco mal aqui, é porque eu estou com um delay da placa de captura. Eu não coloquei outro monitor aqui para gravar esse vídeo. Então está aí, esses foram os jogos que eu coloquei no meu Playstation Classic. Então eu coloquei o Driver 2, coloquei o Gran Turismo 2, o Mario vs. Capcom, o Miri Evil, Mega Man X4, Metal Gear, Metal Slug, Mortal Kombat Trilogy, Wake 2, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 1, Silent Hill, Tekken 3, Tomb Raider 2, Tony Hawk 2, e SNK vs. Capcom. Tempos também. Nossa, eu achei que já tinha dado a volta, mas temos Castlevania, o Crash 3, e o Crash Team Racing. Então foram esses jogos que eu coloquei aqui no meu Playstation. Só de ligar ele sem nenhum tipo de dispositivo conectado ao console, ele já vai aparecer sempre esses jogos, o que para mim são os melhores jogos do Playstation. Caso eu queira colocar mais algum, eu simplesmente coloco o pendrive. Mas eu queria deixar os principais, pelo menos do meu gosto pessoal aqui na minha opinião, aparecendo no menu sem a necessidade de colocar nada no aparelho. E todos eles vão funcionar perfeitamente bem aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui o Driver 2, ele exige que a gente troque de disco, né? Pode ser que a gente tenha que trocar de disco. E ele funciona perfeitamente bem também, como se fosse o jogo original do Playstation, que vem diretamente na memória interna, né? A gente aperta o botão Open ali, e ele vai trocar o disco pra gente. Então ele vai funcionar perfeitamente bem, desde que a gente coloque os dois discos ali nas pastas corretas. Esse vídeo aqui não é um tutorial, né? Pra mostrar pra vocês como que faz essa substituição dos jogos internos, mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês seguirem, né? Confesso pra vocês que eu tive um pouco de medo de fazer, justamente porque a gente tem que mexer na NAND do aparelho, né? De trocar tudo que a gente tem internamente. Eu fiquei com um pouco de medo de fazer, mas no fim acabou dando tudo certo, e eu vou deixar aqui o mesmo passo a passo que eu segui, pra caso vocês queiram seguir também. Eu acho que super compensa, né? Porque os jogos que vinham no Playstation Classic, alguns rodavam bem mal, outros não eram nem jogos que eu gostava mesmo, por exemplo, tinha Persona ali, eu jamais vou jogar Persona, eu não gosto desse tipo de jogo. Então, é isso, é basicamente isso. Mas te dá uma chance, né? De você trocar pelo jogo que você tem vontade de jogar mesmo. Eu tô aqui abrindo o Driver 2, só pra mostrar pra vocês que não tem erro, né? Que ele funciona perfeitamente bem aqui, mesmo com essa alteração que a gente faz, né? Tá aí, ó. O Driver 2 tá funcionando perfeitamente bem aqui. Como eu disse pra vocês, eu tô com um delay aqui, escutando, tá bem difícil de jogar. Eu tô até apertando pro lado aqui pra mim, o que tá acontecendo alguns segundos depois. Mas tá pra ver que o Driver 2 tá funcionando aqui, tá feitamente bem. Eu saí do carro aqui. Fica o triângulo, né? Isso, o triângulo, tá? Eu saí, o driver, né? Apertou duas vezes a gente tinha saído por volta do delay. E tá aí, ó. O Driver 2 funcionou perfeitamente bem aqui no Playstation Classic. Se eu aperto aqui o reset, ele volta pra essa tela. Eu não sei porque ficou um íconezinho do Driver 2 ali, mas vamos substituir. Beleza. Então a gente já fechou aqui o Driver 2, né? E fizemos um save state dele. Vou tentar carregar esse save state pra ver se também vai funcionar nesses jogos. E ele fala de novo do aviso, né? Porque esse jogo tem dois discos. E voltou aqui perfeitamente de onde a gente tava. E, cara, pra mim, esse daqui foi um dos jogos mais marcantes. que eu já joguei no primeiro Playstation. Eu não tive o primeiro Playstation na sua época, né? Jogava na casa de brilhos e tal. Tive o 64. O primeiro foi o Sato, né? Depois eu fico pelo 64. Eu fico pelo Playstation mesmo, bem depois da final. Mas se funcionou perfeitamente bem aqui, né? O save state do 7.1. Como deveria. E vamos apertar o reset aqui mais uma vez. Se eu quiser fazer um save state por agora eu posso fazer também, mas eu não quero. Vou colocar não. E vamos voltar aqui pra lista de jogos aqui em cima. E vamos colocar um outro jogo pra gente necessitar aqui também. O Resident Evil 2 e ele também tem dois CDs, né? Então vamos colocar o Resident Evil 2 aqui. Ele também aparece a mesma informação, né? Porque tem dois discos também. E já carrega normalmente também. Bom, pessoal. Se você está curtindo esse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal aqui também. Agradeço demais a presença de todos vocês que estão assistindo. E também estou usando aqui Resident Evil 2. A versão DualShock aqui. Vamos colocar um original game. Normal. O controlinho que vem com o Playstation é esse aqui, né? Então, mesmo não sendo o DualShock, né? Eu baixei a versão DualShock aqui. A Bizarre... Vou tentar pular a CG. Nossa, Resident Evil vai ser difícil de jogar com o Delay, né? Porque tem esse controle tanque. E logo no começo aqui já tem uns zumbis. Nossa, está meio um pouco complicado mesmo, cara. Mas vamos lá. Vamos lá, que coisa é sério. Mas já deu para ver também que Resident Evil 2 funcionou perfeitamente bem também. Muito bom, né? São jogos que, para mim, em minha opinião, pelo menos os Resident Evil deveriam ter vindo todos logo de... de fábrica, né? Junto com esse Playstation Classic. E como vocês podem ver, funcionando perfeitamente. Vou apertar mais uma vez o Reset aqui. E ele pede para eu fazer o Save State. Olha só, ele pegou ali a miniatura do... Acho que é do Ridge Racer. Então, eu acho que quando a gente... Quando eu joguei anteriormente, tinha feito meus Save States, como eu... Eu alterei, né? Os jogos padrão. Ele ficou em cima de alguns outros jogos que já existiam. Então, acabou aparecendo ali o ícone. Mas não tem problema nenhum. O próprio Resident Evil 3 aqui, ó. Ah, não. Então, esse aqui eu já fiz do próprio 3 mesmo que funcionou. Achei que estava com o ícone do 1. Ó, mas o Silent Hill está com um jogo de luta aqui. Vamos colocar aqui para ver. Por exemplo, para carregar o Save State. Ó, eu coloco e não acontece nada. Ele dá uma travadinha e não acontece nada. Justamente porque ele não consegue carregar o ponto de controle, né? E é isso aí, pessoal. Acho que já deu para ter uma ideia aqui de como fica o Playstation Classic modificado, né? Com os jogos internos alterados. E acho que é uma solução super válida aí para quem tem um console e não quer ficar conectando sempre o cabo OTG ou ficar conectando pendrives na parte da frente. Quer sempre o console ali pronto para jogar. Pelo menos os jogos que mais gostam. Se quiser adicionar mais, só colocar o pendrive, o HD externo, como você preferir. Mas eu acho que é uma solução aí super válida. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Eu sempre trarei vídeos novos para vocês. Vou jogar um pouquinho de Crash aqui agora e vou deixar o vídeo finalizando aí para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até a próxima.